Camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, é o seguinte, você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar, a pessoa que, mano, não tá afim É, nem todo mundo libera perdão, ainda mais nas batalhas de rima Mas eu vou te dar um conselho Se você brigou com seu irmão, brigou com a sua mãe, brigou com sua namorada, com a sua namorada Perdoa, velho, melhor coisa que você faz no seu coração Falando pra você que tem pessoa que não perdoa É isso mesmo, a gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo, ó Na nossa lista dos salves aqui Porque é isso, todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima Ô louco, tamo aqui junto todo dia com você Depois dele, o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui, ó, de um salve Que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo A estrada que eu piso realmente, mano, sabe que no verso eu fristo Aí família é indigente, satisfação, mas bota vim, cê é mais feio pessoalmente Aereca, é uma parça que eu chego Eu vou comandando esse freestyle, mano, eu já me aconchego Até porque eu que vou chegando, meu mano, cê sabe que o lindo elabora A entrada você paga e vem tomando speed flow, eu passo 200 por hora E tomando speed flow e você tá ligado Aqui eu não dá show Speed flow e dedinho, cê é irrelevante O seu sonho é ser o filho do cante Não, não, então calma meu parceiro Que hoje eu tô na ação Aê, agora acima ele Meu sonho não é ser filho do cante É bater no filho dele Realmente, eu faço um verso que componho Cê fala que bater em mim é o sonho É o seu sonho, tô na frente Dorme, porque eu sou pesadelo realmente Pesadelo realmente, mas calma, é seu legado É pesadelo, calma que eu te bato acordado Até porque hoje aqui, mano, eu já decolo Nem conheço você, tava falando do Apolo Caralho, que moleque desgraçado Cê tá ligado, eu vou no improvisado Por isso, também você é o escroto Conheceu o Apolo, assistindo, é apanhando Que conhece o mundo Tô conhecendo, cê é apanhando e eu te batendo Aê, 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 aê Realmente Eu tô escuro Até porque eu vou chegando Já passo, já passo Já trovo, já provo meu mano Como é que hoje é que você toma um palco Eu vou mostrando como eu sigo improvisando Porque eu tô muito rimando Você sabe que eu tô vendo, é padrão Até porque hoje tem móvel Não sei se você é pão Por isso, também é meu mano Eu já faço o chão Então, mesmo, ó, adiantou Sério que cê é meu pai? Então, faz, pide, pô! 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 O ão é igual Então, cê calma, bota Hoje eu rimo Sabe? Manecer o gatilho Hoje eu chego Bato decimado Você sabe que seu corpo Hoje aqui eu desvirilho Até porque hoje Você sabe bem que eu matou Hoje eu tô na trilha Sabe bem que essa rima é minha Hoje eu vou bater no pai Chama o gato de família Pô! 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 Boa! 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 Mas não vai dizer pra você também Ei, ei, ele é chegado Minha do parado, você tá desnaturado Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Então você sabe muito bem Que eu te bato hoje na Latina Pergunta quem ganha a última leite Então pergunta quem ganha a última Brasilanja Fala, fala, fala E sempre grita a tempo Que eu já chego, mato Quando você sabe que essa daqui é minha vez Falou do som da rua Verdade é lua e crua Por isso não é meu mano Hoje é que você se ferrou Falou do som da rua Se fudeu eu ganhei a norte No som da rua eu também tô Ele ganhou a norte Aposto que você rima bem Falou para o rancar Grito porque essa coisa convém Vamos fazer uma pergunta Da hora que entretém Fantasio você já ganhou Em Batalha da Leste Você tem Você é um idiota Mano, olha o meu suor Eu me entrego na batalha Eu não quero ser o maior E agora Mano, você segura o B.O. Pode rir na minha cara Quem ri por último vai rir melhor Só que na batalha aqui você se fudeu Por isso eu vou chegando Já provo não é meu mano Que hoje eu vou rimando Você se comprometeu Até porque eu bato Sabe que hoje tá um nojo Quantas vezes você tem na sua cara Eu tenho uma hoje Eu tenho uma hoje pra mim Eu tô te assustindo Eu preciso da sua referência Você não é minha referência Aqui eu sou sensei Você lembra antigamente Que eu te espanquei Na edição de crepe No que você é rei Não aprendi com você Fui eu que te ensinei Mata esse cara agora sem ganância Cata a banca meu mano Você já não tem o hype de criança Agora ele tira a camisa Meu nome é na improvisada Tira a camisa que eu tiro suas rimas Hoje eu não sei foda sem nada Tá ligado que eu pote pro Stanley Mas hoje eu te dou o meu mano Agora que esse é o detalhe Tira minhas rimas Não, missão cumprida Pra você tirar minhas rimas Você tem que tirar minha vida Mano, não adianta Porque pra mim você é fraco Esse é o Michael Jackson Agora tá rimando Já te bate tanto Que o Jackson ficou branco E a ré Mas eu sou MC Jackson, mas não é five Eu te mato em tri Sabe como eu faço? Mano, agora eu não espero Não é five nem a tri Vou matar de dois a zero Apoio pra ficar branco É isso que você diz Você tá roubando a frase Que ela é do seriado do Cris É seriado do Cris Tá ligado? É assim Você tem dois empregos Fazer trap e apanhar pra mim Agora é pra ti Mata na missão É o Cris Deixa suas rimas Então me chame de Michael Meu Deus Agora sabe quando eu vou falar? Quando eu venho de trap Eu vou estalar Fala do Cris Hoje eu te mato Você roubou minha rima Mas isso é um fato Pra mim não tem problema Eu faço no freestyle Eu sou igual a Rochelle Eu tenho duas punch-larenes Duas punch-larenes Então hoje você apanha Sua visão da turma De verdade, mano Hoje essa mina morre na curva Punk de São Paulo Você morreu na curva Enquanto eu te mato Eu tô abrindo o guarda-chuva Eu entendo o que ele fala Também sou das bielas Mesmo que no meu estado Mas não tenho uma pra ela É na boca de lodo Ele pegou na guerra Que que é sua matia Sem a feia da outra terra 3, 2, 1 Sem a feia da outra terra E aí sozinho eu trago aqui O lodo solitário Não vale a morte Pode perder tudo Mas vai ressurgir Então, você sabe Que aqui eu mando o bem Na casa eu faço sozinho Eu não preciso de ninguém Não preciso de ninguém Mas ele é todo louco E se o barraco cai Mas conta aí de novo O que eu tô falando É de paz a esperança Mesmo eles não acompanhando Eu ainda tenho a liberança Eu prometi E foi isso que eu falei Se o barraco caiu Então fui eu que derrubei Você não entendeu Eu era o melhor da praça E na casa de show Onde eu tô derrubando a casa Ele derrubou a casa Vai pra puta que pariu É fácil De todas as que eu vi Vem com ele falar do jarar Eu já sei Sempre falo do jurado Parece o replay Seguem a banda decorada Não falo sem receio Tubarão Te amo Ele falou que me odeia Sabe que eu desgraçalho Eu não sei se tu me odeia Tô deixando de colocar Dois, dois, um Isso aí que dá pra entender Eu tô minha rima Você é maior batalha E eu ganhei mais em cima Que você Quando eu quero um terço Você não me entender Tua rima vai pra nome Como uma criança Já a minha É em cima de você Então tem que ficar me dizer Fala o que que aconteceu Hoje vou pedir pra pra pelo favorit da temporada que era meu Eu não vejo o menininho chorão Que voltou pra casa sem abrir a saco bruna não Ah, você é o novo emicida Eu ganhei cima de você Ele realmente ganha de mim a maior vitória da sua vida Como assim, eu sou assim Mas tem dia que eu ganhei de você Eu saí campeão Ele chama eu de chorão Será que você se entendeu? Não faz a culpa, não jurado Será que o senhor não foi? Eu, 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 é assim Ah, para de chorar, menininho Ele falou que voltou com o prometimento da minha parte é a criatividade Quando voltou com o prometimento seu bagulho descerando de idade Começar a entender o bagulho que você não entende no resto Começar a entender que a ravena é mais do que a ravena é rainha do peito Sai, sai o ravena Tem que continuar no round e ela já rima assim Desde o primeiro round quando ela tá rimando Ela tá rimando, mano, o bagulho já tá assim Desde o primeiro round, toda a crux, ela se ocorre em mim É desse jeito pra brinhar dentro Mas quando eu rimo é que eu sou minto Pega uma chance comigo Calma, Rabela, desculpa Você me faz mentir Eu quero uma chance com você Senta ligeiro Como que eu vou me rebaixar um preto palpiteiro Se liga tudo E também só, tem só, tem só A ravena, tá jogando o papel do sol Você tem muita autoestima Para o caminho autoestima No mundo improvisado No preto de autoestima A ravena é muito errado Tá ligado, concadreiro É desse jeito pra você tudo É desse jeito, se é branco ou preto Não pode, caralho, porque eu sou minto Problema na minha autoestima Problema é me desmerecer É querer falar a verdade minha Antes de eu vir dar em cima de você Então qual é só aquela sua boca Que pra mim você é um frustrado Você não tem esperança na sua causa Achando que eu quero você arrumar Oh, 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 oh E que eu vim pra fazer pistales, meu parceiro não leio a rua, eu não vim pra te dar ideia, eu vim aqui pra te dar uma sim. Te amado, não é meu truta, é lente de contato, eu faço improvisado, é lente de contato, é lente de versado. Eu tô te amassando, eu parto aqui a visão, eu tô passando, é porque a mão de lente de contato, cheguei a sair fora e voltei bem acompanhado. Eu tô na frente e em brasa, olha meu parceiro, você tá na minha casa, escuta o lema que o Davi eu arrasa, que hoje eu te chuto e deixo um salve pra nada. Viva de 3, 2, 1, viva! Ele deixa um salve pra nada e um verso que é do da leste, todas as rimas deles, mano, não tem uma que preste, então faz favor, como MC faz seu papel, salve pra nada. Vou deixar meu Adão, Adão, El. Ele faz o Adão, Adão, El, acha que eu passo mal, amigo seu bordão, com ele cê leva um pau, só mais salve pra nada, porque ele é mil grau. Porque o Salve Parnasa me levou pro Nacional! O Adalel não me levou, mas é o começo do ano O Salve Parnasa te levou e voltou com as mãos abanando Então acalma com seu naipe, é meu parceiro refeito Big Mike! O Big Mike pode supar nós, mas o Nacional já ouviu uma voz É por isso que eu faço o RAP A história de quem fez, a promessa de quem não vai fazer Ainda tem que ver, porque meu parceiro a minha história não depende de você Você não é a mente improvisada e a decorada E não fala da minha vida, não é mãe de nada, não é mãe de nada O meu nome é TH, eu sou do cenário, talvez eu rimo um pouquinho Há mais tempo do que algumas pessoas que chegaram agora Rimas que nunca foram assistidas As antigas, né meu mano? Começou a acompanhar agora? Então cola com nós aqui no Rimas Elaboradas Eu sou o mero apresentador Então é o seguinte, cola com nós aqui Porque tá difícil, só que tá complicado E a gente vai cada vez mais crescer e a gente precisa de você Então bora de vídeo, muita atenção para esse momento!